Como conseguir o cartão da Ripple? E o melhor de tudo, ganhando aí seu cashback. Será que o cartão da Ripple vale a pena? Fique tuando comigo até o final desse vídeo para a gente ver nesse nosso overview de hoje. Primeiramente, vamos acessar lá o aplicativo da Ripple, que se porventura você não tem, eu vou estar deixando o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder fazer o download dele. E claro, começar também a ganhar cashback, assim como eu também já fiz aí o meu cadastro e consequentemente, mais para frente, eu vou começar a utilizar esse cartão aqui e você pode simplesmente transferir as suas criptomoedas aqui para dentro e utilizá-las como seu cartão de crédito e automaticamente conseguir pagar as suas compras com cripto. Aqui, um overview bem simples, a gente clicando aqui na opção de mais, a gente pode ver que tem a opção de depositar, de converter e de enviar. Tem o tagzinho também da Ripple, aonde você pode enviar as suas criptos entre pessoas que já têm aí o aplicativo da Ripple e tem também aqui a opção de uma tag. Aqui, ela vai pedir para você inserir o contato e aí você pode receber Bitcoin e o dólar através da uma. E aqui, mais para baixo, a gente pode ver algumas questões dos preços. Você vem aqui, como você pode ver, você pode pagar tudo com cripto e ganhar até 4% de cashback em UXD, BTC e também em Ethereum. Além de ter também algumas Mimicoins, que aí quando você clica em Mimicoins, você pode também estar aí adquirindo elas para colocar no seu portfólio dentro do aplicativo da Ripple. E aí, claro que isso aqui nem nenhuma recomendação de investimento, é só em caráter educacional. E tem também aqui essas oportunidades no mundo DeFi. Quando você clica em UXD, você pode deixar também o seu dinheiro aí aplicado e automaticamente rentabilizar ainda mais. Quando você tem lá na opção de USDT, você vai ganhar aí na Wave, como a gente está vendo, o valor de 14 mil por cento de APY. E assim, você pode ir na opção de DeFi e aí você vem e clica aqui na opção de Aceitar. E aí você vai ver todos os tokens que você tem aí para poder estar investindo através da sua carteira da Ripple. E claro, você pode estar depositando aí sem problema nenhum. E aí, depois que você vem, clica aqui na opção de Cartão e aí é só você fazer esse passo a passo. Eu já fiz o passo a passo do cartão, estou esperando aí chegar. Assim que chegar, de repente, eu faço aí um unboxing dele para estar te mostrando como é que ele é. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo.